E aí, gente? Acabamos de ver provavelmente um dos eventos mais importantes dessa edição do Festival de Berlim 2018. Nós já havíamos tido uma edição até o presente momento bastante politizada com as questões indígenas, com as questões LGBTQ, como com o Espagé do Luiz Bonesi, como com o Tinta Bruta, como com o Bicha Travesti, mas agora é definitivo. Realmente, Berlim foi abaixo, está de joelhos ao Brasil. A receptividade é de uma maneira absolutamente sem precedentes e nós acabamos de ver o processo de Maria Augusta Ramos sobre todo o procedimento do impeachment e o que está acontecendo no Brasil agora. Nós temos como um golpe. É literalmente de assombrar, mas temos uma ovação de longos minutos. O filme foi ovacionado por todos os créditos finais e depois mais uma ovação de pé para recebê-la na frente ali da tela para debater conosco. O debate está filmado, estou dando o upload. Daqui a pouquinho ele está aqui na página do meu Facebook pessoal, depois eu boto lá nos sites. É impressionante o efeito que ele causou. Ele é literalmente uma arma de reconstrução em massa. porque a Maria Augusta até falou lá na frente gente, se vocês puderem fazer perguntas para mim em relação à técnica, à linguagem do filme aliás, não foi ela, perdão, foi a mediadora que pediu isso. A mediadora pediu, gente, vamos tentar fazer perguntas também sobre a linguagem. Eu sei que o momento histórico político é muito importante, mas isso também é um filme, então vamos tentar analisá-lo. Só que aí é que está. As perguntas foram, inclusive, sobre linguagem e a linguagem, nesse momento, ela não pode ser dissociada de um período histórico social que nós estamos passando. Ele foi de tal forma transformador que quando a gente fala de um roteiro, ainda mais de um documentário que foi construído durante meses de um processo longo e arrastado que no iniciozinho dele não sabia para onde iria muitos de nós fomos pegos de surpresas, estupefatos sem sequer acreditar que de fato fosse ocorrer tudo o que ocorreu da forma que ocorreu. Então, quando ela começou a filmar, ela filmou naquela primeira audiência da pré-aprovação na Câmara dos Deputados, a que todos nós temos vergonha de lembrar até hoje, com aquelas frases todas marcantes que ninguém vai conseguir esquecer nunca, pelo Estado de Israel, por papai, mamãe, papagaio e periquito, por minha esposa ou meu, do que estão roubando, e no dia seguinte ou na semana seguinte vão ser processados por esse roubo, mas eu agora, no momento, estou votando em nome dessas pessoas. Então, aquilo ali foi uma das maiores vergonhas que a gente já passou como país, como nação, como sociedade, como cidadão, não tem palavras para descrever, e ver construído num roteiro de um documentário que teve mais de 400 horas de filmagem, com autorização para quase todas as regiões internas do procedimento, inclusive debates privados e íntimos da defesa. A Câmara pertence, naquele momento grave, a um lugar. Esse lugar, esse espaço que é ocupado é o nosso lugar político, então a Câmara não vai sair de Brasília, ela não vai sair dos arredores do Palácio, da Câmara, ela vai ficar dentro de uma narrativa que foi construída para além de um roteiro de mãos humanas. Esse roteiro é a história do nosso país. Esse roteiro, literalmente, aconteceu com as nossas vidas. Então, o que nós estamos vendo na tela não é uma simples decisão, claro, subjetiva, porque é uma diretora, tem uma amadora, a Karen Ackerman, que tiveram o bravo trabalho de desbravar 400 horas, primeiro num filme de 4 horas, e depois 4 horas num filme de 2 horas e 20 minutos que ele tem. Então, na verdade, 2 horas e 27 minutos. Ele tem 100 e... Não, 17, 137 minutos. A grande questão é, nós temos um poder, no momento, de literalmente reescrever a nossa história, a nossa consciência. Por quê? Ver essa narrativa numa ordem coerente, cronológica, de racionalização do que aconteceu, e ela não faz uma apologia a nenhum dos dois lados, ambos os lados estão retratados, quem, inclusive, tenha permitido ou não ser filmado. Por exemplo, o lado da esquerda, evidentemente, autorizou muito mais filmagens do que o lado da direita. Mas há pessoas do lado da direita que autorizaram filmagens, como a Janaína Pascoal. Ela retrata ela fidedignamente, como ela autorizou ser retratada. Voluntariamente ou não, a Janaína acaba sendo um alívio cômico do filme, porque ela acaba, ela própria, se entregando dentro das próprias indescrições do pensamento dela. Então, a coerência que ela pensa estar passando acaba se tornando uma bolha que estoura para dentro da própria reação dela. Mas, independente disso, há inúmeros lados expostos ali. Inclusive da defesa. A defesa tem muita autoconheciência de si. A defesa fala, por exemplo, sobre questões que eles sabem que foram abandonadas, questões que eles sabem que poderiam ter existido de inúmeros fatores certos ou errados, etc. O que estava ali em julgamento não é se foi um governo bom ou se foi um governo ruim, se foi uma pessoa certa ou errada, boa ou má, o que está se discutindo ali. O nome do filme é O Processo, é um nome kafkaniano, porque Kafka estaria, nesse momento, nos trazendo o que faltou na realidade brasileira e na TV das mídias dominadas por telejornais. Faltou nós termos o princípio da imparcialidade. E agora, pessoas de direito que talvez estejam ouvindo essa live, podem dizer, o que é imparcial, meu amigo, se esse filme foi feito com uma maior aprovação do lado da esquerda falando? O lado da esquerda foi o único que não foi ouvido. O lado da esquerda foi o único que não foi publicado nos jornais. O lado da esquerda, a gente não está falando de partido político. A gente está falando de advogados extremamente competentes, de caráter ilibado, como, por exemplo, Cardoso, com inúmeros, inúmeros documentos, provas, análises, extremamente sérios, que sequer foram levados em consideração. O filme consegue arcar com uma montagem que traz uma dialética a partir de apresentação de fatos, debate do fato com os dois lados, sempre, ele jamais deixa de botar os dois lados, e a nossa própria, um tempo que é deixado, que é permitido para a nossa própria ingerência no filme conseguir também auxiliar qual é a conclusão que nós vamos tirar. Então, você pode tirar a conclusão que você quiser do filme, mas uma coisa é posta, ela é por direito de lei. Não existiu um princípio da dialética dentro do processo, diferente do filme que o apresenta, que quando apresenta um argumento de um lado apresenta um argumento do outro, o processo em si não teve o princípio da dialética, porque não era ouvido. Gente, desculpa, vocês viram as audiências da Câmara na TV? Na TV a gente via a TV Senado. O outro lado não escutava. Era uma gritaria. Mulheres, por exemplo, presentes na defesa, como a Glaze, não estou aqui falando sobre quem aceita, quem concorda, quem não gosta, quem gosta. Não é isso, gente. Pelo simples fato de ser uma mulher, era atropelada. E mesmo os homens. O Lindbergh, quando falava, era duvidado ou questionado numa base moral, muito mais do que jurídica ou legal, ele era questionado numa base moral, como se eles estivessem levando para o lado pessoal, acusando ele de ter levado. Então, nós não tivemos uma credibilidade de aceitação séria da nossa defesa. O que esse filme faz é mágico e metafísico por, literalmente, criar uma máquina do tempo onde nós podemos, enfim, ter a coerência dos argumentos, provas e evidências e análises contrapostos um do lado do outro para que nós possamos, de fato, tirar nossas próprias conclusões. E para além de qualquer questão, independente de lados, nós sabemos que ocorreram inúmeras ilegalidades durante esse processo, que a lei não foi vista ou observada de uma maneira, de fato, respeitosa com o que ela foi prevista para nos defender, defender a nós, o cidadão, o povo, e que mesmo que aleguem que foi melhor a Dilma sair porque a Dilma não tinha governabilidade, mesmo que ela tivesse continuado, ela não teria conseguido governabilidade para continuar no governo. Não pensem que o filme é alheio a isso, o filme também levanta essas questões, a própria defesa da Dilma levanta essas questões. Então, quando você tem um nível de consciência tão grande assim, você não está representando só uma película, você não está representando uma tela de cinema, você não está representando um festival internacional, você está representando toda uma sociedade, porque o que o Berlim está vendo aqui é a nossa história, somos nós e somos ainda, pois ainda estamos sofrendo com isso. as razões que foram ditas para a derrubada de uma pessoa num cargo de função de chefia executiva são as mesmas razões que estão sendo ditas até hoje, por exemplo, de seu presidente que ocupou o cargo e ela foi retirada e ele não. Então, são dois pesos e duas medidas e o filme consegue permitir se respirar esse espaço de pensamento para que a gente possa ver, sentir e responder, corresponder. Não interessam, repito, partidos políticos aqui, eu não estou pedindo por partidos, nós estamos falando de cinema e por falar de cinema podemos falar de linguagem. Por exemplo, a Maria Augusta reafirma muito bem que o filme tem certos alívios porque ela gosta nos documentários dela de fazer algumas cenas de transição com a normalidade natural do que essas pessoas fazem na sua vida, ali no cotidiano, se vai beber um café, se vai ali sentar, ler um jornal, fumar, ela gosta dessa naturalidade, essa naturalidade é muito a personalidade do caráter das pessoas que estão ali e tem até algumas cenas que se contrapõem de maneira engraçada e cômica por causa disso, mas, por exemplo, ela não coloca um outro alívio clássico do cinema que é a trilha sonora. Por que ela não coloca a trilha sonora? Porque ela própria diz que som é realidade no cinema, é uma questão dela, ela até foi chamada de espartana no debate e ela disse nossa, obrigado, eu sempre me vi como espartana e que é exatamente o que ela faz com o filme. Se ela colocar a trilha sonora e ela própria diz som é realidade, se eu tiro 50% do som e eu boto 50% de trilha sonora, eu estou tirando 50% da realidade. Eu estou tirando o seu raciocínio que segue e acompanha logicamente aquele momento que está sendo pronunciado, narrado, ao vivo em filmagens exclusivas para te ocupar com o dirigismo da minha música que eu queira ou não que você venha sentir. Então, nesse momento em que ela abdica da trilha sonora apesar de haver música porque nós sabemos que durante o processo de impeachment houve muitos cânticos populares dos dois lados por sinal e os dois estão apresentados as manifestações dos dois lados como eu disse elas se atém a Brasília então as manifestações dos dois lados em Brasília são colocadas e as consequências disso também nós temos cânticos por exemplo as músicas a musicalidade onde isso foi transformado então dentro dessa questão o filme traz uma potência que consegue de toda uma dor e um sentimento que nós passamos ao vivo e a cores que a gente se lembra de cada um dos dias dolorosos o dia da votação da Câmara dos Deputados o dia da votação do Senado o dia do discurso da Dilma em defesa de si sendo literalmente açoitada por muitas pessoas quase como se ela estivesse sendo torturada de novo depois de tudo que aconteceu na ditadura depois de ela já ter sido presa política depois de ela ter enfrentado câncer ela é torturada de novo ao vivo e a cores e com o reconhecimento disso por seus pares e não só um vários vários de seus pares afirmam e reconhecem que ela está sendo torturada ali de novo até o outro lado Janaína é um exemplo Janaína Pascoal fala em seu discurso e pede desculpas não importa também agora fazer um julgamento de caráter se a gente acredita que ela foi hipócrita se a gente acredita que ela estivesse manipulando as pessoas para fingir que era humana na sua acusação não estamos aqui fazendo esse tipo de julgamento esse é para quem assistiu o filme agora nós estamos sim dizendo que houve um reconhecimento de ambos os lados de defesa e de um ataque em que todos reconhecem que aquela pessoa aquele ser humano aquela mulher a primeira presidente mulher eleita no país e a primeira a ser impeachmada houve outros golpes no Brasil sim mas foi o primeiro que houve com o impeachment porque o Collor renunciou antes de ser decretado o impeachment dele então como ele renunciou não foi por impeachment que ele saiu a Dilma foi a primeira pessoa no Brasil a ser retirada por um processo legal de impeachment tá nunca nenhuma outra derrubada foi através desse instituto jurídico e esse instituto jurídico foi usado e abusado segundo inúmeros fatores pessoais políticos de interesses muito manipulados que são demonstrados aos poucos por ambos os lados dentro desse filme então o quanto é consequência direta dos nossos direitos lutar pelo que nós estamos vendo esse filme nos possibilita isso então eu acho que nós temos a obrigação de recebê-lo eu espero que ele chegue no Brasil o quão breve e que ele faça mais uma coisa com a qual eu vou encerrar por enquanto gente eu entendo que como consequência disso houve um ódio muito grande a Dilma mesmo quem defendeu o Lula num determinado momento esqueceu ou permitiu ser deixado de lado o direito de defesa da palavra da Dilma quase como se fosse um descanso da imagem dela que tinha sido gastada demais ela também tinha o direito de se recuperar quase como se fosse literalmente uma doença o período de convalescência mas o próprio PT o Lula e outros movimentos de defesa retiraram muito ela da jogada quase como se tivessem conservado ela ok preservado mas também tirado uma responsabilidade direta de continuar a inflamação que sequer o nome ou a imagem dela permanecia eu gostaria de fazer um pedido eu gostaria de fazer o pedido de quando esse filme chegar ao Brasil a Dilma seja chamada para os debates deste filme eu gostaria de fazer o pedido aqui direto a vocês eu estou olhando para a câmera vocês todos que nós tenhamos a responsabilidade de chamar a pessoa de Dilma para debater com todas as exibições que tenham debate de pré-estreia ou se concorrer em festival brasileiro que eu acho que vai ser levado para o festival de Brasília com certeza porque ele vai ser potencializado no 51º festival de Brasília não tem como não gerar uma catarse coletiva se esse filme for exibido lá ainda mais se políticos atenderem a ele mas eu peço que chamem Dilma para debater esse filme no Brasil aliás eu senti muita falta que ela pudesse estar aqui também para debatê-lo mas eu entendo a decisão dela não estar por inúmeros fatores é um filme é uma competição internacional e tiraria também um pouco da potência de ser filme poderia parecer virar um discurso político o que ele não é ele é um filme não pensem o contrário mas a partir do momento do poder curativo que esse filme tem de potencial nós temos o direito e o dever de reconstruir a imagem de uma mulher que foi literalmente dilacerada sem base legal na frente do povo e de sua nação e nós temos o direito e o dever de corrigir isso um beijo para Dilma para Maria Augusta por ter feito esse filme e para nós que merecíamos isso lavar a alma e para nós e para nós e para nós